Quando jovens, Ben e Sol, viveram um romance inesquecível. Ah, Bruna. Esse é o cara que disse que me amava. Que fez planos comigo pra depois sumir da minha vida. Agora, depois de tantos anos, o destino colocou esses dois frente a frente. Depois do acidente eu senti que eu tinha que ajudar os familiares das vítimas, ajudei. Só que isso tá indo por um caminho que eu não sei onde vai dar. Divórcio, com toda certeza. Ué, não adianta me olhar assim não, cara. Você não ficou mexido quando você encontrou com a Sol? Hoje, vai na fé.